A Isis e o Giovanni reatam um namoro? Mas será? Bom, eu sou a Júlia Safra, de Ana Maria Digital, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que vai acontecer na novela das seis, nos capítulos de 18 a 23 de março. Então já sabe, né? Solta a vinheta, produção, porque tá começando mais um Noveleira. Na segunda-feira, Giovanni acusa a Cris de querer aplicar um golpe e a Natália aconselha Pedro a lutar por Thaís. Depois daquela confusão da semana passada, eu torço pra que eles fiquem junto mesmo, gente. A Érica e o Polvilho incentivam Renê a abrir uma loja em um shopping e a Natália insiste pra Carol ficar no Brasil. O Giovanni decide deixar a mansão nesse capítulo e na última cena a Cris confessa a todos que ela nunca teve grávida. Olha, confesso que por essa eu não esperava. E não é só isso não, tá? Já que na terça-feira a Cris revela que a Helena foi a sua cúmplice em todas as armações e o Giovanni, Marcos e Sérgio confrontam a Mejera. Paralelo a isso, o Pedro pede uma nova chance pra Thaís e Wagner volta pra casa, pra alegria de Renê. E de toda a família também, né, gente? Enquanto isso, a Carol reflete sobre a sua relação com Natália e o Giovanni procura a Isis. Após o fim da falcatrua da Cris, o Giovanni e a Isis reatam na quarta-feira e a Érica confessa pra Renê a sua paixão por Rico e ela ganha o apoio da irmã. Afrontoso, o Giovanni também comunica a Helena nesse capítulo que ele vai formar uma família com a Isis e o Marcos denuncia o desaparecimento de Miriam pra Rico. Lá no finalzinho, o delegado informa a Isis e Carlinhos que Fagundes foi identificado como causador do incêndio no abrigo. E ó, por essa eles não esperavam, viu? O Sérgio orienta Fagundes a fugir na quinta-feira e Rico inicia a investigação sobre o paradeiro de Mia. E olha só, o Pedro garante a Thaís que vai mudar, tá? E eu espero que mude mesmo, né? Porque ó, não dá. A Renê se prepara pra inauguração de sua loja e o Roberto arma pra incriminar Thaís na morte de Átila. Na última cena, Marlene rastreia o celular de Jonas e chega à casa da Serra. Ih, será que enfim ele vai ter sua liberdade de volta, hein? A Marlene encontra o Jonas na sexta-feira e Giovanni afirma que não vai ter contato com a Cris no trabalho. E como ele é herdeiro, ele bem que pode se dar esse direito, né, gente? O Roberto comemora o sucesso do seu plano contra a Thaís e Jonas pede pra que a Helena liberte Marlene. Mas enquanto isso, a Adriana rastreia o celular da tia. Ai, boa, já é alguma coisa, né? No último capítulo da semana, no sábado, a Adriana pede a ajuda do Giovanni pra ir até a casa da Serra. Na sequência, um policial vai até a casa de Sérgio perguntar por Miriam e a Lara diz pra Renê que retomará a briga pela guarda de Vi. E ó, as coisas só pioram, tá? Já que a Thaís é presa pelo assassinato de Átila e o Giovanni e a Adriana vêm quando a Helena passa de carro com o Jonas. Mas e agora, gente? O que vai ser dele, hein? Bom, isso a gente só descobre na semana que vem, porque o Noveleira vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo resumo da semana. E aí